Tem um homem moreno, escuro, forte, cabelo bem raspadinho, bem baixo, esse homem vai cruzar o teu caminho agora nos próximos dias do mês de junho e Deus já tá te avisando as características, escuta com muita atenção, essa revelação aqui não é pra quem é amador, não é muito forte, é de arrepiar o corpo todo já deixa o teu nome aqui nos comentários que eu vou orar pra você, fica comigo até o final que eu vou te revelar o que é esse homem homem moreno, escuro, cabelo bem raso, cabelo curtinho, homem forte, estatura alta, escuta que esse homem vai passar pela tua vida nos próximos dias e Deus já tá te alertando, eu tô te avisando, já deixou teu nome aqui com muita fé, porque sem fé é impossível, graças a Deus dê o coração pra me ajudar e fortalecer, porque entrou uma mulher nessa revelação que Deus tá te dizendo, abre o olho com esse homem que vai passar pela tua vida homem forte, alto, aproximadamente 1,85m, 1,83m de altura, cabelo bem curtinho, cabelo bem curtinho mesmo esse homem tem uma barba ralinha, escuta com atenção, porque esse homem ele vem se aproximando de você e Deus me revela ele vindo com segundas intenções, é muito forte essa revelação Jeová e Deus tá dizendo pra você o seguinte, que ele vai te dar um grande livramento sentimental um grande livramento na tua vida emocional, porque eu vejo esse homem chegando perto de você mulher só que na verdade ele tem segundas intenções, ele é uma pessoa atraente, ele é, mas ele não quer nada sério com você e Deus tá dizendo pra mim, que grande seria a frustração, porque você é uma pessoa que se envolve fácil Labai, Calamante, Horrébre, Açaia, já deixou o nome aqui pra orar por você? não se esqueça de deixar o nome e me seguir compartilhar, porque Deus me diz que você se envolve fácil você tem afetos fácil, e esse rapaz iria apenas te usar, ele ia apenas, sabe, não ia te amar de verdade não ia cuidar de você, não ia ficar ao seu lado, ele só tinha segundas intenções só que Deus tá dizendo pra mim, que Deus vai dar sinais claros de quando essa pessoa se aproximar além desses sinais físicos, Deus tá dizendo que quando esse rapaz, eu não sei como você vai conhecer ele se já conheceu, se vai ser através de aplicativo, eu não sei como mas Deus tá dizendo que tu não pode dar brecha, Labai, Dagaia, Subra entenda o que teu Deus te diz mulher, não dê brecha, porque ele não tá brincando ele vem e ele vem como um furacão pra destruir só que Deus tá dizendo que você vai sentir alguns sintomas, como por um exemplo dor de cabeça, tontura, náusea, mal-estar, e quando isso acontecer, é Deus te avisando que essa pessoa não é uma pessoa boa pra estar do teu lado escuta com muita atenção, porque Deus não brinca e Deus não erra essa revelação tá chegando pra você no dia 1º de julho de 2023 hoje é sábado, sábado profético e Deus tá te avisando tome conhecimento daquilo que Deus tá te falando porque é muito sério, porque Deus tem algo muito lindo pra realizar na sua vida e o inimigo sabendo disso, ele vai tentar de todas as formas te lubridiar, te enganar, te prejudicar mas todo mal tá sendo neutralizado agora e o nome do Senhor tá sendo glorificado sobre a tua casa